Depois de eu sacudir e abalar as estruturas aqui com os meus coleguinhas, que foram mastigados por mim, o Flamengo cego, eu tentei ficar sério, mas não consegui. É porque eu fico feliz quando eu tenho razão. Então é o seguinte, gente, ontem o Ramon Dias perdeu... Você é casado também? Hein? Você é casado também. E bem casado. Então é por isso que a gente ficou feliz quando a gente tem razão. Os caras vão ver se a gente tem razão. Então fala você, que você é o gostosão. Você é o gostosão. O bambambam da torcida do Vasco, né? Quem é favorito nessa final? O Atlético. Você, Valuzia. Não tem favorito. Pelo amor de Deus, para com esse papo. Para com esse papo. Olha aí, essa é a resposta para o seu. Não, mas cada um pode achar uma coisa. O Atlético é mais time do que o Flamengo, porque o Milito tem um trabalho maior do que o do Felipe. O Felipe dirigiu o Flamengo pelo quarto jogo. Agora, você vai duvidar da capacidade do Flamengo. Olha que está jogando o Gerson. Parece que ele tomou como pessoal uma conquista de título pelo Flamengo, independente do contexto. O Flamengo tem jogadores que não vão voltar. Você vai descartar um Gabigol que está em má fase? Olha só a oportunidade que o Gabriel Barbosa tem. Sair ou renovar com o Flamengo como a final diante do Atlético valendo Copa do Brasil. O Flamengo é um time que, se não vencer a Copa do Brasil, vai ficar dois anos ganhando apenas um campeonato estadual no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não consigo, eu não consigo. Eu respeito a opinião do Thiago e dos demais colegas, apontar um favorito neste momento. Cara, o Atlético tem mais time, time dentro de campo, organização. E o Flamengo tem uma capacidade técnica que não pode ser descartada no final. Só um ponto, Valor. Eu não descarto e não desprezo em momento algum a capacidade do Flamengo. O ponto é, quando o HG me pergunta quem é o favorito... Mas o Valor Muretou para você? Muretou. Mas quando o HG pergunta quem é o favorito, a gente pega, por exemplo, a KTO, vai ter que fazer as odds dela, ela tem que apontar um favorito. As casas apontam um favorito. É natural. Hoje, não quer dizer que o Atlético já venceu a Copa do Brasil, gente. Eu até acho que vai vencê-la. Ainda bem que eu não sou a Valo Bete, eu sou o Thiago Valo, jornalista. Mas existe um favorito. O favorito, para mim, é o Atlético pelo momento que o time passa. O Atlético vive a melhor fase dele desde 9 de setembro de 2024. Que é quando ele passa, vence o São Paulo lá, no Morumbis, vem para cá tranquilo. Aliás, 2 de setembro. O Atlético hoje, então, para mim, pode ser considerado, sim, o favorito. Isso significa que o Atlético já ganhou? Não. Significa que o Atlético já é o campeão? Não. Para mim, será. Tá, mas o Atlético hoje, para mim, é o favorito por ser um time mais encaixado do que o Flamengo, que não consegue ser um time encaixado. Eu concordo com o Valo. Acho que o Atlético não é favorito. Acho que é um jogo igual para as duas equipes. 5 a 50. Exatamente. Eu acho que uma final de Copa do Brasil, as coisas se igualam. Todo mundo no Senhor do Moro vai cair muro, hein? E acho que o Valo tem razão muito no que ele diz. Qualidade de time formado. Esquema tático. Hoje eu vou jogar na defesa. Hoje eu vou fazer um ataque assim, igual o Galo vem fazendo. Exato. O Galo tem melhor. O Atlético tem vários planos para jogar. Agora, a qualidade técnica, o cara tem um Arrascaeta, Delacruz. Tem jogadores de muita qualidade. O elenco do Flamengo é o Espano. Que são jogadores diferenciados que também podem ser. Abitrague, sorteio. Aí você já começa a elevar o lado da coisa. E são jogadores de qualidade decisivos. São jogadores nas suas seleções, eles são decisivos. Nos seus clubes, eles são decisivos. Então, tudo isso é muito importante se ressaltar. Não existe muretagem no negócio desse aqui. É, esperar chegar o dia 3 e 10. Esperar chegar o dia 3 e 10, a gente pode dar palpite aqui e falar quem é o favorito daquele momento na véspera do jogo. Agora, antever tudo o que vai acontecer. Por exemplo, o Delacruz pode ser a ausência. Aí já começa a mudar os tempos. Ontem ele saiu sentindo hoje. Aliás, o Alcaraz é horroroso. Bruno Henrique já está fora. Mas você pega o que o Flamengo ainda, mesmo com os desfalques, ele tem para colocar em campo. É um time que você tem que respeitar o tempo todo. E o histórico também. Não é só o histórico dos últimos 10 anos. Mas o Flamengo e Atlético, desde 1980, que foi a primeira decisão entre os dois, carrega uma áurea diferente. Carrega uma história diferente. Para muitos, é o maior clássico interestadual do país. Então carrega tudo isso, toda essa história. Ah, em decisões, eles tiveram à frente poucas oportunidades. Sim, mas o que aconteceu em todo o... 86, 87, 81, tudo isso que envolve, 2014 para o Atlético, tudo isso que envolve, faz a gente precisar... 2022, Supercopa, 2022, Supercopa, faz a gente ter entendimento e respeito pelo tudo que é. Eu prefiro chamar o torcedor para desfrutar tudo isso, curtir tudo isso, ter a oportunidade de encarar o Atlético. Caraca, hoje você não consegue dizer que o Atlético é favorito? Só se hoje o jogo. Só se hoje o jogo? 50, 50. Se fosse hoje, hoje o jogo. O Atlético seria o favorito. Sabe o que eu acho? O ponto é, daqui a um mês, o jogo é quase daqui a um mês, não é 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 daqui a um mês, não. 15 dias. Daqui 15 dias. Se o Atlético perde o Hulk e o Paulinho, eu vou chegar aqui e vou falar, não, ó, diante das saídas de Hulk e o Paulinho, estão machucados, por exemplo, o jogo, até bater aqui, o Atlético não é o favorito. Ah, agora o Flamengo perde três jogadores, agora o Flamengo é menos favorito do que eu achava. Hoje eu acho o Atlético favorito. Sabe o que eu não acho isso? Pela circunstância, pelo momento dos times. No momento dos times, agora estão dando uma equilibrada. Apesar do Atlético estar na Libertadores, o Atlético joga três torneios. O Flamengo saiu de um, vai ter mais tempo de descanso. Você tem que analisar tudo, vai ter mais tempo de descanso. O Atlético vai estar com muito mais risco de lesões que por conta dos jogos. Não vai ter mais ou menos descanso. Existe uma carga muito maior. Por exemplo, olha que loucura. O Atlético joga dia três, não é? O Galo joga terça-feira agora contra o River e na outra terça. Ou seja, nem tempo para poder tirar uma semaninha ali, o Atlético tem. Então os jogos são altamente que dá. E outro detalhe, Atlético e Vasco. O Vasco dificultou para o Atlético. Empatou o jogo lá e ganhamos de dois a um aqui e não foi fácil. Então, finais, as coisas se equilibram. Então eu imagino que será. Ninguém está falando que vai ser fácil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Não, eu não falei fácil, eu falei equilíbrio mesmo. Mas ninguém está falando que vai ser fácil. Eu vou dizer por quê. Por mais que seja equilibrado, está lá 51-49, tem um favorito. Eu acho 50-50 mesmo. Você está metendo 51-49? Sim. Eu vou 52-48. Para o Galo? Não, para o Flamengo. Você acha o Flamengo favorito? Por quê? É porque o sorteio favorece, o juiz é o décimo segundo. Pela morte de Deus. Esse é o tipo de discurso que o Atlético não precisa. É o tipo de discurso que o Atlético não precisa. O último título definido entre eles, a arbitragem definiu o campeão. O silêncio vai falar para vocês. Não, ótimo. Ótimo, então. Veta o Taronco, o Veto o Hilton, a Arbitragem é ruim. A decisão do Maracanã na dúvida é para o Flamengo. O Atlético não precisa. O Atlético não precisa. O último título. O Atlético não precisa. Mas eu não sou tonto de achar que não existe influência externa. Só para te corrigir uma coisa. O último título decidido entre eles, o Atlético foi campeão. Já está definido. Depois disso, eles se enfrentaram nas quartas de final, nas oitavas, não lembro. Oitavas. De uma Copa do Brasil. E o Flamengo. Deu o Hilton Pereira Sampaio. Total. Desculpa. E isso é, mas tu tem razão. É uma bola que ninguém sabe que entrou. Obrigado, meu advogado. Ninguém sabe que entrou, cara. Ninguém, o mundo não sabe. A bola entrou? Aquela bola do Flamengo entrou? Ninguém sabe. Só o Hilton Pereira. O VAR não consegue confirmar. O Hilton Pereira não consegue confirmar. Ninguém. Ninguém no estádio. Viu? No mundo. Você tem um pouco de razão. Mas eu acho que não vai ser a questão da arbitragem. Mas eu acho que pegaria aí pra... Foi pênalti ali, Altinho? Não, não achei. Eu te falei lá fora. É o do Garro? É. É o do Garro? Não, achei. Você achou que foi pênalti, Thiago? Achei. O Garro ali com o Gésio também achei. Você, Valor? Pênalti. Então tá aí. Obrigado. Chupa. 3x2 pra nós. Foi pênalti. Você tá querendo ter razão, né? Aí o Chico Garcia... Aí o Chico mandou pra mim no grupo aqui agora. Não, porque a bola do Vasco está vindo em direção ao gol. Do Vasco, não. A bola... Não, não. O pênalti pro Vasco, a bola estava vindo em direção ao gol. E esse pro Garro... O campo dele, ele tá colocando o campo onde? Lá na lateral? É o cara batendo de lado, né? E aí, esse aí... Ele botou no grupo aqui do jogo aberto. E aí, esse aí, não. A bola tava indo... O Gerson estava tocando pra fora. Isso não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Se você pegar a posição do Bra... Ah, mas foi sem querer do Garro. Ah, mas o do Otávio também foi. Você acha que o Otávio falou assim, vou meter a mão na bola aqui, porque eu gosto de fazer manções. Aliás, ontem, depois que o Otávio fez o pênalti, que a bola bateu na mão dele, posso falar mão na bola ou bola na mão? E, nesse caso, o juiz interpreta que foi mão na bola. E eu acho que foi mão na bola. É, mão na bola. Na moral, assim, cara, passou um negócio pela minha cabeça. Eu não sei se eu comentei no nosso grupo lá. Passou um negócio pela minha cabeça. É o seguinte, cara, não é possível que em mais uma decisão de Copa do Brasil vai sobrar na conta do Otávio. Porque o Otávio, cara, é um cara que... Ah, do Corinthians, né? É, contra o Corinthians. Ele deu aquele passo pra trás que gerou um dos gols do Corinthians. Primeiro gol. E ali, cara, pau nele, né? Porra, e depois daquilo ali, ele passou um tempo tomando muita porrada e tal. E agora, cara, o Otávio vive a melhor fase dele com a camisa do Atlético. Então, pô, seria sensacional se o Atlético... Eu pensando em casa, se passasse, porque se o Atlético fica... O Otávio de novo fica com essa máquina, né? De novo aí, assim, é uma pena. Mas é engraçado, né? Ele meteu a mão ali. Sei lá, o que que pensou? É muito rápido. Não, isso aí é muito rápido. Ele faz assim, é muito rápido. Ele faz o movimento... Cara, porque é tão... Quando fica repetindo, você vê, assim, ele faz isso aqui e já coloca a mão pra trás. Aí ele bate, então... Aí ele olha pro juiz, ele se entrega e dá uma olhada pro juiz. Você viu um lance, você viu um lance... Ele se entrega. Não, é que nem o Rubens do lance com o Dudu. A mesma coisa, porque ele... Ele causa, só que o Dudu valoriza, né? Aí ele olha pro juiz, assim... O Rubens acertou duas vezes, gente. Não, eu tô dizendo que o seguinte... Ali o hábito, o bandeira não sinalizou na hora. O bandeira não sinalizou e o hábito também não. Aí o Rubens olha pro hábito, aí ele se entrega. Porque isso aí, os hábitos também são orientados. Você viu depois do lance... Gente, meu ponto... Deu um ziguezira aqui de novo. Você viu depois do lance, teve uma hora que a câmera pegou o Otávio... Começou com o piton. Não, não, ele tava com uma cara assim... O Otávio com uma cara meio sem graça. Aí alguém na transmissão... Eu tava vendo no Esporte TV... Aliás, se eu quiser assistir transmissão identificada... Você vai lá pra mim comigo. No jogo do Cruzeiro, eu vou lá ouvir o Samuel Venanço. No jogo do Inter, eu vou lá no Fabiano Baldasso. No jogo do Vasco, eu vou lá no Fábio Azevedo. No jogo do Corinthians, eu vou lá na Rádio Craque Neto. Viu? Se eu quiser ouvir transmissão identificada, eu procuro torcedores com microfone na mão. É isso. Pode contestar. Porque hoje vocês estão os contestadinhos. Não, você tá certinho. Pode contestar, irmão. Pode contestar.